A Lala Movie está escravizando os seus entregadores. Eu tenho aqui gravado diversos vídeos reclamando da chicotada do iFood, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A Lala Movie não está batendo de chicote, ela está batendo de porreira nas costas do entregador. Só existe uma maneira pra gente reverter essa situação. Eu vou te contar logo depois que o editor Cabeça de Baggy rodar a vinheta. Salve, salve, galera. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dilma Otoboy. Se você é novo por aqui, eu te faço um convite. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações pra você perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Também criei um segundo canal, já se inscreva lá. E também se inscreva no canal Ralph MT, parceiro aqui do canal. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, não dá mais pra gente aceitar esse tipo de escravidão da Lala Movie. Aonde ele cobra vinte reais do cliente pra você rodar vinte quilômetros te pagando dezesseis reais. Não dá pra gente aceitar quando a Lala Movie manda dois pedidos pra gente pra rodar sete km pagando sete, oito contos. Não dá mais pra aceitar isso, rapaziada. A Lala Movie está passando dos limites. Um conselho que eu vou dar pra você agora. Agora, se você tem diversos aplicativos, tem Rappi, tem iFood, tem Ubi, tem Log, tem Bozo, tem qualquer aplicativo aí, pelo amor de Deus, rapaziada. Tá na hora de a gente boicotar esse aplicativo Lala Movie imediatamente. Começa a desprezar esse aplicativo e começa a ligar outros aplicativos pra você não ficar sem a tua renda. Lembrando que a intenção de todos os aplicativos é precarizar a situação pra nós. e enganar a gente com esse negócio de parceria, que nós somos parceiro deles. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não existe parceria entre entregador e aplicativo. Não existe essa parceria. Uma parceria, até onde eu entendo, os dois saem ganhando. Mas nesse caso aqui de entregador e aplicativo, o único que sai ganhando com tudo isso, é só vocês olhar e observar que são os aplicativos que estão ganhando com tudo isso. Enquanto tá entrando milhões no bolso dele, ele tá entrando centavo no nosso bolso. Até quando a gente vai aceitar isso? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. A Lala Movie dando polada, a Rápida dando polada, a iFood dando chicotada, até quando a gente vai aceitar? Porque é aqui, não quero defender aplicativo nenhum, mas de todos que tá aí no segmento de delivery de comida, o iFood tá a metade, tá meio passo à frente desses aplicativos em questão de valorização. Mas quando o iFood passa pra casadinha de dois pedidos, ele entra também no mesmo sistema dos aplicativos que tá precarizando. Ou a gente luta agora, ou a gente sangra amanhã. A escolha está nas nossas mãos. A gente precisa reunir aí pra fazer uma paralisação. Bom, vou deixar aqui o grupo do Telegram. Entra lá no grupo. E a gente vamos organizar uma paralisação, rapaziada. Não dá mais pra aguentar, não. E ó, eu ia dizer aqui logo no vídeo pra você. Se algum cara aparecer no grupo, se manifestando contra, não dá ouvido, não. Que pode ser alguém deles aí que entrou no grupo pra desmotivar a gente. É a única solução que a gente tem que fazer. Pra gente poder fazer uma paralisação e lutar por dias melhores. Contra todos os aplicativos que tá precarizando a situação pra nós entregadores. Porque não dá pra gente colocar um patrimônio da gente pra trabalhar por esses caras, enriquecer eles e empobrecer a gente. Porque a gente tem todo um gasto. Todo dia que a gente sai, a gente tem um gasto muito alto. E esse gasto, esses caras não pagam pra gente. E deveria pagar pelo menos nos valores justos das corridas que quando toca pra gente pegar. Poderia ser dessa forma. Já que eles não querem dar ajuda de custo da manutenção do veículo, não querem dar ajuda de custo de um vale de alimentação, de gasolina ou de outra coisa, que pelo menos paga valor justo nas corridas. Não faça esse negócio de mandar dois pedidos pra gente ficar ali quase 40 minutos com o pedido pra ganhar 7 reais. Onde já se viu isso? Não sei. Tem cara se espalhando aí, dizendo que faz 200 contos por dia. Eu usando da mentira, cara. Eu tô cansado de ver gente mentindo. 200 reais, mas joga real. Fala a verdade. Quando gravar um vídeo, tô ganhando 200 reais, tô ganhando 300 reais. Conta com a verdade. Mostra o primeiro pedido que você pegou e o último que você finalizou. É fazer vídeo de motivação, de motivar. Olha, dá pra fazer 200, dá pra fazer 300. Quantas horas? 14 horas? 16 horas trabalhando na rua pra fazer 200 contos? E você acha que isso é um valor justo? Ah, mas o cara que fez faculdade não ganha esse valor de 6 mil reais por mês. Como eu ganho? Faço 200 contos por dia. Ah, é? O cara que fez faculdade, ele trabalha 6, 7 horas e ganha 6, 7 mil por mês. E tu que não fez faculdade, trabalha 14 horas pra ganhar 6 mil, tirando toda a despesa que tu tem do teu veículo, o que sobra pra tu é o quê? Então é só somar aqui 2 mais 2 dá 4 e 4, 4 são 8. É só você somar a conta. É motivando a galera com aquele vídeo emocional. Não liga pra crítica, não liga pra isso. Tudo na vida tem um lado crítico. Tem um jornalismo crítico, tem uma inserção de cinema, tem um ponto crítico. E meu canal não deixe de ser o mesmo. Tô aqui pra trazer os pontos que o aplicativo deveria melhorar. Passando a pagar valor justo em duas corridas, passando a pagar valor justo em uma corrida. Isso sim se chama valorização. O que não dá é pra gente aceitar tudo isso que ele está colocando aí de bom grado. Bom, vídeo é esse aí. Curte, compartilha, se inscreva no canal. E juntos somos mais fortes. Sem medo de aplicativo, vamos questionar tudo. Tchau, 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 tchau